Eu me chamo Douglas Santos. Eu faço parte desses projetos lá na minha universidade. Eu sou da Universidade Federal do Amazonas. Então, eu faço parte do Clube de Astronomia da UFAM, com a UFAM, que é essa camisa. Projeto Cosmos, que é um projeto que ele fala... É um preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, mas também nós realizamos algumas ações em colégios para crianças. O FAMAKERS, que é uma área maker para educação 4.0, que a gente aplica muito lá em Manaus. Minuto Nerd e Ciência em Pauta, que são os canais e páginas que apoiam a gente, como, por exemplo, Ciência em Pauta é da Iara. Minuto Nerd é da Jussara. E eu vou falar um pouco mais sobre o CAUFAM. Bom, o Clube de Astronomia da UFAM, lá na UFAM, nós somos responsáveis por realizar observações astronômicas todas as terças e quartas atualmente lá. E por que isso começou? Havia telescópios parados dentro da nossa universidade e um aluno de administração descobriu que lá, no nosso departamento de física, havia esses telescópios. Então, ele se juntou com o coordenador do curso e eles conseguiram fazer um espaço aberto lá no campo de futebol para que fosse observável tudo o que estivesse no céu. E isso acabou crescendo e crescendo e crescendo e se tornou, além de um espaço cultural e familiar, porque vai muita gente, por exemplo, já houve casos de pessoas fazendo piquenique na área para discutir sobre astronomia, tirar suas dúvidas, observar o céu. E, por exemplo, esse logotipo, ela foi baseada num céu que a gente observou no dia 10 de agosto de 2016, às 7 da noite, porque aconteceu um evento chamado Falso Cruzeiro, que era a ponta da constelação de Escorpião, com o planeta Marte, que é esse pontinho vermelho, que observado no céu, parecia o Cruzeiro do Sul, mas não era. E o planeta Saturno, que estava um pouco mais afastado, só que, para ficar bonitinho, a gente acabou juntando mais. Esse é o roteirozinho do que eu vou seguir para falar nessa palestra. O que é astronomia? O que é o crescimento? O que ela fez realmente na sociedade? Um comparativo de hoje com antigamente, o que seria possível de fazer, essas coisas, e a barreira que a gente sofre atualmente. O que é astronomia? Segundo o Google, é a ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem. Ou seja, muito tempo atrás, lá com os gregos, quando eles começaram a pensar mais, para olhar para o céu, por que isso brilha? Por que as estrelas se movem assim? O que são esses pontos que não brilham no céu? Então, eles começaram a discutir isso lá, começando a ciência de forma em si. Só que, naquela época, não havia muita distinção de astronomia e astrologia. Na verdade, era tudo chamado de astrologia. E assim eles discutiam, por exemplo, vi um planeta no céu, uma constelação, e eles acabavam achando que eram deuses, mas porque é algo que eles não conheciam direito. e, ao pé da letra, se chama a lei das estrelas, que é realmente o estudo em si, por exemplo, como é que o planeta vai se comportar, como é que uma estrela vai se comportar, como é que o universo em si, o que é regido para movimentar tudo. E também é conhecido por ver imagens muito bonitas que você entra no outro ramo, que é a astrofotografia. Que, por exemplo, muitas pessoas, como um hobby, pegam uma câmera, por exemplo, um pouco mais potente, apontam para o céu, deixam uma certa exposição, e acabam tirando fotografias. Lógico que não é com essa qualidade, eu vou já explicar porquê, mas acaba sendo um hobby muito interessante. Mas, enfim, como a astronomia nos ajudou a crescer? É uma boa pergunta. Porque, assim, imagina você, muito tempo atrás, muito tempo atrás, você não tem casa, você está vagando pela terra, com a sua família. Realmente nômade, não tinha local para parar. Então, chegava a noite, tu deitava para descansar, e via o céu, de uma certa forma, e pronto, vou para o outro lado, vou continuar andando. Eu olhava para o céu, e eu via, pô, isso aqui está diferente. Ó, tem um negócio brilhando, que está passando pelo céu, ele muda toda vez. Ou, de repente, eu estou andando por algum lugar, e, por exemplo, o céu fica preto do nada, porque o fogo central, que seria o céu, foi engolido por um monstro. É alguma coisa possível. A gente não sabia nada naquela época. Até que, certa vez, alguém, não sei porquê, alguma coisa deu na cabeça dela, ela começou a prestar atenção na lua. Por que na lua? Era o corpo celeste que se movia mais rápido. Então, por exemplo, se vocês pararem para ver, hoje em dia, nós temos as fases da lua, certo? Então, essa pessoa, por exemplo, ela não teria nada para fazer, entre aspas, realmente. Por exemplo, já caçou a sua comida diária, ou já plantou o que ela teria que plantar, mas faltava alguma coisa para saber. pô, eu plantei esse arroz aqui, mas quando é que ele vai nascer? Ele não vai nascer de uma hora para a outra, ele tem um certo tempo. Então, ele acabou por riscar no pedaço de osso, que é aquela imagem lá do canto superior esquerdo, várias linhas que foram representando as fases da lua. Então, com isso, por exemplo, eu plantei um arroz hoje, vamos supor, e eu vi que a lua está cheia, então eu marco um risquinho lá bem grande. e vai passando os dias, vai passando os dias, e eu vejo que essa lua, por exemplo, ela está começando a nascer mais tarde, ou de manhã vai aparecer a lua no céu, como é o exemplo da lua nova, ou, por exemplo, ela vai mudando o seu brilho conforme vai passando os dias. Então, por exemplo, ao completar um ciclo, entre aspas, eu poderia considerar, por exemplo, o planto, todos sabemos que as fases da lua se renovam em 29 dias, que seria equivalente a um mês, certo? Então, eu plantei lá o meu arroz, então eu vou saber que daqui quatro ciclos, por exemplo, da lua, vai nascer o arroz que eu plantei. Então, já era uma nova forma de começar a se preparar para as plantações, e assim, adquirindo uma nova coisa que foi escrita, como, por exemplo, os sumérios, que foi a partir desse princípio de eu vejo o que está acontecendo no céu, eu vejo que tem algumas estrelas que se movem, por exemplo, olhar para o céu hoje, eu vejo hoje em dia, hoje mesmo, eu vou olhar para o céu, vocês podem ver a constelação de escorpião, e vai passando os dias, vai passando os dias, ela não vai aparecer mais no mesmo horário, então eles percebiam isso com mais frequência. hoje é meio difícil da gente ver, porque a gente está muito desconectado, por exemplo, no celular, ou televisão, computador, e a gente acaba não prestando mais atenção no céu. Mas naquela época eu não tinha nada, por exemplo, ficou escureceu, ou eu vou dormir, ou eu vou ficar lá na frente da minha casa, eu grego, olhando o céu, por exemplo. E assim, foi passando de acordo com as eras, e, por exemplo, voltando àquele exemplo que eu dei no começo, eu vi alguma coisa acontecendo, eu vi um planeta, eu já falava que era um deus, que foi o que aconteceu com os egípcios. Os egípcios, eles podem ser uma grande, de uma sociedade mais evoluída, uma grande referência para a gente, por exemplo, por que as pirâmides estão alinhadas com as estrelas no céu, por exemplo, ou essas coisas desse tipo, entendeu? Então eles acabavam falando, por exemplo, esse é o exemplo da deusa Anut, Anut, por que Anut? Eles viam umas posições das estrelas que pareciam uma certa pessoa no céu, e eles percebiam que ela não mudava, e toda vez que o sol nascia, ou nascia, no caso, é, nasce ou morre, que era o que eles falavam, era quando, por exemplo, o sol passaria do lado direito daqui e saia pelo lado esquerdo, é meio estranho, mas eles falavam isso, ah, é um novo ciclo, é um novo dia, então a deusa Anut, Anut, vocês podem relacionar com noite, por exemplo, gera um novo método de pensar, pô, os deuses me protegem, entendeu? Então, eu vou acabar, é, opa, vou acabar, é, criando esse costume de adorar, entre aspas, e assim foi passando, por exemplo, os gregos, romanos, eles, sempre falavam, por exemplo, Júpiter, é o deus lá, o maior deus, Zeus, por exemplo, é o deus-deus para a cultura romana, por quê? Porque ele era o ponto que mais ficava no céu, essas coisas, então eles acabavam cultivando essa cultura de, de adorar os deuses através disso, mas todos nós sabemos que conforme a sociedade foi avançando, é, com o surgimento do cristianismo, por exemplo, muitas coisas foram, é, destruídas, por exemplo, a biblioteca de Alexandria, ela era uma das grandes referências científicas da época, só que com o surgimento do cristianismo, isso foi se perdendo, por quê? é, por exemplo, naquela época, eu comecei a observar a lua, mas eu queria saber, por que que ela vai mudar em determinadas épocas do ano, entendeu? E para o cristianismo, não que eu esteja tirando, caso alguém se sinta ofendido, entendia essa ideia como eu estou desafiando Deus, então você não tem direito de falar isso, porque Deus disse que era para ser assim, entendeu? E, muita coisa foi perdida, mas, é, na Idade Média, surgiu um grande astrônomo, que pode ser o começo da astronomia em si, que foi Galileu, por que Galileu? ele vivia naquela época, é, que, por exemplo, eu falava de ciência, eu era considerado bruxo, eu era morto, mas ele não, ele era amigo, para vocês verem como é, como, até hoje acontece isso, por exemplo, a gente vê que tem político que é amigo de outro, e ele não é preso por fazer alguma coisa, né, porque ele é amigo, ele é famoso, ele é influenciador, era a mesma coisa com Galileu, por que? Ele era amigo, da principal família, lá da Itália, lá, eu não lembro qual é a cidade, exatamente, e, como ele fazia coisas novas, por exemplo, Saturno, que foi ele que descobriu os anéis, ele acabava, ele acabava observando, e relatava, mas ele não falava que era, ah, é ciência, Deus fez isso, para questionar o pessoal, lá daquela época, e sim por, ah, Deus deu um presente, para tal família, que é rica, e fez com que tal estrela fosse, tivesse anéis, no caso, a primeira vez que ele observou Saturno, por exemplo, ele olhou um planetinha, que era meio, é, elipsoidal, então ele falou, ah, esse planeta tem orelhas, pode ser os ouvidos de Deus, entendeu? E foi assim que ele começou a fazer, toda aquela, nova, novo meio de divulgar a ciência, contornando, pelaquelas brexias, do que tinha naquela época, e, mas para que isso acontecesse, ele criou o telescópio, pegou, duas lentes, um cano, entre aspas, é bem mais complexo que isso, e começou a olhar para o céu, e viu que ampliava, por exemplo, relatos das faces da lua, foram feitos por Galileu, esses desenhos, foram feitos pela mão de Galileu, ele era, uma referência muito ótima, naquela época, porque, por exemplo, um pouco antes dele, existia um astrônomo chamado Tico Brahe, ele vivia lá para a parte protestante da Europa, na parte da Alemanha, e, ele era um astrônomo amador, e ele tinha dinheiro para investir, então, ele investiu, como lá na parte protestante, não tinha esse perigo de, ah, vou falar de ciência, e vou ser morto, ele acabou investindo bastante naquela coisa, naquela época, e, por exemplo, ele fez um avanço, por exemplo, dados que ele pegava, só de observação, quando foram comparados mais tarde, com cálculos de, como é que é o nome, cálculos de, eu vou lembrar o nome do cientista, ele foi comparar o nome lá do cientista, foi comparar com os cálculos que o cientista fez, e ele, e era, os erros dele eram bem minúsculos, por exemplo, se eu pego, eu vou, por exemplo, eu pego isso daqui, eu falo, ah, tem 40 centímetros, por exemplo, eu só estou observando, mas se, por exemplo, alguém vem e pega uma régua, e mede isso aqui, tem 43, eu fiquei 3 centímetros próximos, era quase a mesma ideia naquela época, só observando, o cara conseguiu, só com investimento, é, só com investimento, ver coisas incríveis no universo, e, depois, com Kepler, que é o nome do cientista, agora que eu lembrei, obrigado Celeste, é, é, comparar que, tudo que ele observou, era bem parecido, e Galileu, logo após, foi, é, ajudando nessa, nessa, questão de, de, de mostrar que, por exemplo, foi investida a ciência, e ele conseguiu provar mais tarde, que era algo realmente que valia a pena, e nessa época, também existia coisas como, por exemplo, Deus, fez a terra, então, a gente é o centro do universo, ponto, Galileu, com as suas observações, é, dados de, Kepler, dados de, Copérnico, dados, por exemplo, de Tico Barri, também, mostraram que, pela observação no céu, os planetas, deveriam ter movimentos diferentes, em relação ao que era observável, por exemplo, se, fosse, se a terra fosse o centro realmente do universo, os planetas, eles, iriam orbitar, de forma muito estranha, não concordam? esse negócio meio, bagunçado, então, qual foi a ideia da época? Ah, se Deus fez, ele fez de uma forma perfeita, então, eu posso botar o sol como centro, e ver, ah, ele começou a fazer tudo bem perfeito, então, é lógico que as coisas vão ser circulares, e, assim, foi seguindo essa ideia, por muito tempo, é, um pouquinho depois, eu não coloquei a imagem, é, com o Newton, eles foram comparando com os dados de Kepler, que, é, não era exatamente, circular, era um pouquinho, é, em forma de, eclipse, eclipse? Elipse, elipse, isso, e, é, era um pouquinho achatado, mas, era muito parecido com o que era circular, e, com esses dados, também foram, foi criada as leis de Newton, criado, entre aspas, Newton com seus estudos, lógico, é, foi escrevendo, criou o cálculo, o famoso cálculo, que, creio que quem é de exatos aqui, já sofreu com o cálculo diferencial integral, e foi com a criação de Newton, por exemplo, essa brincadeira aqui, mas, a descoberta da força, como, diferente do que era acreditado antes, por exemplo, se eu já soltasse uma pedra, ela cresce no chão, era porque ela era elemento, terra, se eu acendesse o fogo, ele ia queimar, porque era elemento fogo, e se o vento subisse, ele era elemento ar, então, o ar está em cima, a terra está embaixo, faz sentido, mas, com a descoberta de isso aqui, foi, graças ao investimento científico, de muitos anos atrás, foi provado, e até hoje, é uma das teorias, é a teoria mais forte, por exemplo, para coisas grandes, e, é usada até hoje, por todos os lugares, e esse, e esse, essa coisa foi avançando, 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 e chegamos, por exemplo, teoria da relatividade, de forma rápida, o que que seria, a relatividade em si, se eu tenho um corpo pesado, no universo, ele vai curvar o tempo, o espaço-tempo, então, outros corpos seriam, como se fosse um tecido, se pega um tecido, um colchão, você deita no colchão, você vê que tem, você faz uma, uma certa curva no colchão, e as coisas em volta, tem tendência a cair, para perto de você, era, basicamente isso, se eu tenho um corpo, muito, muito pesado, como o sol, e a terra, por exemplo, ela tem tendência a orbitar, e assim vai, com todos os planetas, só que, por exemplo, eu tenho um ponto de luz, que está exatamente, atrás do sol, só que, como isso, o sol é pesado demais, e curva, a luz acaba curvando, e, por exemplo, está exatamente, atrás do sol, mas, por causa da curva, a gente vê, aquele lá, muito mais deslocado, e essa descoberta, por exemplo, no nosso último século, fez um avanço, muito, muito gigante, por exemplo, no final de 1800, para 1900, a gente não tinha muitas coisas, que a gente tem hoje, e foi graças a isso, inovação científica, descoberta, você parar, estudar, ver coisas novas, por exemplo, com certeza, que foi o que aconteceu, Einstein, quando falou disso, ah, eu tenho um corpo pesado, ele vai curvar o espaço-tempo, as coisas vão mudar, o tempo é diferente, a luz se curva, as pessoas ficaram, ué, não é possível, seria a mesma coisa, que eu falar, ah, daqui um tempo, eu posso não ser uma pessoa, vocês não podem ser uma pessoa, podem ser só um chip, com consciência, a gente está, e é um holograma, parece absurdo, mas, vai que é verdade, e é o que aconteceu, por exemplo, o que que se tem a ver com tecnologia em si, vamos supor, que a gente quer lançar um foguete agora, vamos lançar um foguete agora, esquece tudo de ciência que eu acabei de falar, eu vou lançar um foguete, eu sei que eu tenho que lançar para cima, porque ele vai chegar no céu, estou na terra, vou lançar para cima, é o céu, vou lançar, se vocês observarem, se eu lançasse muito fraco, ia cair de volta, se eu jogar isso daqui para lá, ele vai cair, então, a ideia central é, com as leis de Newton, por exemplo, eu acabei de descobrir, descobri, acabei de descobrir, supondo que eu acabei de ver, eu sou Newton, acabei de descobrir, vou lançar um foguete agora, vou fazer algo com uma força muito grande, o suficiente para fugir da terra, é o primeiro passo, sim, mas, por exemplo, eu lancei um foguete, mas o que eu vou lançar nesse foguete, por que eu vou lançar esse foguete, só porque eu quero ir lá para fora, não faz sentido, por exemplo, lógico que teve muitas coisas que influenciaram, politicamente, historicamente, para que fosse investir essa ciência, mas, um satélite, por exemplo, eu quero me comunicar com alguém que está do outro lado do Brasil, por exemplo, eu sou de Manaus, então, eu quero me comunicar com alguém lá de Manaus, por carta, não, eu quero falar agora com a pessoa, eu não tenho como ir correndo lá e voltar, certo? Então, eu vou criar alguma coisa, que eu vou mandar alguma coisa, uma coisa para o céu, e essa coisa misteriosa, vai fazer a pessoa ver, o que eu estou falando, e, ela vai me respondendo, mesmo, exato momento, lógico que não é tão exato assim, mas, é incrivelmente rápido para a gente, então, é, é, tem água aí? Por favor, é, com todos os dados, por exemplo, eu vou lançar um satélite, baseado lá no que Einstein fez, eu estou mais afastado da Terra, então, o satélite está orbitando a Terra. Se o tempo é relativo, é, se eu lançasse e não soubesse disso, eu faço um cálculo certo, por exemplo, a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu vou lançar com o mesmo número exato que eu estou calculando aqui, então, é, eu mando uma mensagem para lá, mas, vai para o espaço, literalmente vai para o espaço, por quê? Por quê? Se eu estou mais alto, mais distante da Terra, a gravidade não é mesmo, então, esse, minúsculo número que pode mudar, eu posso mudar, tem que mudar, logicamente, o tempo que isso está envolvido, é, por exemplo, se eu for basear, quero achar um lugar no satélite, se a gente não tivesse essa descoberta toda de Einstein, por exemplo, eu quero me localizar, exatamente ali naquele, na área da imprensa, pelo GPS, se eu não tivesse esse, obrigado, se eu não tivesse esse, pode abrir para mim, se eu não tivesse esse conhecimento, de que o tempo ia mudar, se eu botasse exatamente aquele ponto, quando eu fosse ir atrás, eu ia estar deslocado 10 quilômetros, por exemplo, 50 quilômetros, por exemplo, então, realmente, ah, vou investir em ciência, isso vai realmente valer a pena, e, foi assim que foi acontecendo, foi investido em ciência, foi descoberto coisas novas, e, as pessoas acabaram, vendo o que? Ah, vou investir, investir lá em Einstein, acreditei que ele falou, é verdade, vou começar a fazer coisas, basicamente o que ele falou, por exemplo, hoje a gente tem computador, esse evento está acontecendo, por causa disso, por causa do primeiro cara, que foi lá, riscou no osso, entendeu? Por exemplo, até parar para pensar nisso, naquela época, ah, aquele cara é doido, ele está riscando o osso, por causa de um negócio, que está brilhando no céu, entendeu? E hoje as pessoas se comunicam, a gente tem fala, obrigado, então, por exemplo, é, é, baseado na parte legalzinha da astronomia, que é observar o céu, por exemplo, antigamente, eu só poderia olhar para o céu, se eu quisesse, realmente, recordar a lua, por exemplo, eu faria o que Galileu fez, que foi riscar no papel, desenhar a lua, certinho, bonitinho, legal, beleza, mas eu queria algo mais realista, fui lá, com a inversão da câmera, ah, eu tenho uma câmera aqui, vou apontar para o céu, beleza, capturei uma imagem mais legal da lua, mas meio embaçada, e assim foi evoluindo, como por exemplo, o telescópio Hubble, é, fez a gente encontrar coisas no universo, que a gente não imaginaria, por exemplo, com as câmeras que existiam antes do Hubble, existiam lugares no universo, que a gente não enxergava nada, 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 era simplesmente um ponto preto, e com o Hubble, a gente acabou descobrindo que, por exemplo, num exato ponto, existiam milhares de galáxias, com milhares de estrelas, vida, provavelmente, uma coisa que eu vou pensar, a gente está na terra, abertando uma estrela, a gente vive, legal, terra, água, comida, beleza, lógico que um dia vai acabar, mas se para cada lugar, ponto brilhante que tu vê no céu, existia uma coisa assim, entendeu, investiu em ciência, enfim, voltando ao exemplo do Hubble, obteve muita coisa nova, em relação à astronomia, muitas coisas que as pessoas, obtinham só por cálculos, foram provadas com o Hubble, por exemplo, provar que, a galáxia tinha um centro, que era um buraco negro, não exatamente foi provado, porque a gente não consegue, uma imagem real, de um buraco negro, mas a gente sabe que tem alguma coisa lá, e, esse todo investimento, processo, por exemplo, as câmeras, de hoje em dia, que a gente usa no celular, elas surgiram, de equipamentos astronômicos, que eram para capturar imagens, lógico que era bem maior, mas, foi adaptado, hoje você tem câmera no seu celular, entendeu, e com esse avanço, por exemplo, ano que vem, provavelmente, vai ter, o telescópio, Mark Webb, só o pessoal parar de falar ali, gritar, já, por exemplo, com o Hubble, descobrimos muitas coisas, mas, o Mark Webb, ele é pelo menos, duas vezes maior, maior que o Hubble, entendeu, aquela parte principal do Hubble, onde tem o espelho, tem dois metros, de diâmetro, ele vai ter seis, então, coisas maiores, a gente pode encontrar, investimento em ciência, não necessariamente, tu vai sair daqui, ah, eu vou ver, o cara está estudando ali, eu vou dar dinheiro para ele estudar, não, também, né, por quê? vai que o cara está fazendo alguma coisa nova, e, vocês acabam, ficando ricos, ou mudando o mundo, ou você mesmo, está estudando alguma coisa, e por exemplo, ah, isso daqui não vai dar em nada, não, os nossos erros podem mostrar, que isso pode ser diferente, por exemplo, tem alguns professores, numa universidade, que dizem, ah, a gente está estudando, por que o microfone é assim, por exemplo, mas em algum outro lugar do mundo, é, outra pessoa descobriu a mesma coisa que eu, mas isso significa que o meu trabalho foi em vão? Não, por exemplo, uma pessoa pode ter feito, mas não pode ter visto, por exemplo, que o microfone não tinha essa fita verde aqui, por exemplo, e, eu estudando, vi que tinha fita verde, ou, eu fiz, estudei, 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 estudei o microfone, e descobri que ele é assim, na verdade, e está errado, não, descobri que é uma coisa totalmente diferente, entendeu, uma coisa totalmente nova, então, você parar, estudar, conhecer coisas novas, investir em coisas, der errado, não é algo ruim, não necessariamente vai ser algo que vai destruir a tua vida, você tem que tirar uma lição de tudo, então, o Hubble, menos potente, pode capturar imagens assim, do fundo da nossa galáxia, e, por exemplo, o Mark Webb, bem mais potente, vai que ele descobre algum lugar na galáxia em formato assim, de pizza, é algo que a gente pode pensar, pô, é bobeira ele falar isso, a gente não sabe, os caras lá de trás fizeram a mesma coisa, fizeram algo, falaram algo totalmente, que poderia ser uma besteira na hora, mas hoje, então é aí, a gente tem tudo o que a gente tem, e, a princípio, é isso, se alguém tiver alguma pergunta, essas são, os links dos instagrams, da galera, do clube de astronomia, ciência em pauta, minuto nerd, norte campus, que é uma comunidade que a gente lançou hoje, que é para reunir campuseiros da região norte, para que possam ir para as outras campos, e, projeto cosmos, essas coisas, sigam, ajudem, e se alguém tiver alguma pergunta, quem quiser perguntar, levanta o braço, não, então, obrigado gente, pode, se tivesse alguma coisa, não, 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 não,